Uma excelente noite para você que acompanha a programação da TV Petrópolis, começando mais uma semana aqui com a Noite de Informações no nosso Jornal Panorama ao vivo, hoje segunda-feira 31 de julho, veja agora os destaques dessa edição. Nova tarifa dos ônibus entra em vigor em Petrópolis. Polícia militar prende homem por tráfico de drogas na Mozela. Você vai ver também, prazo para matrícula na EJA foi prorrogado até o dia 4 de agosto. E ainda, 22ª edição do Festival Sesc de Inverno chega ao fim com shows de vários artistas em Itaipava. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso JP. Muito bom estar de volta aí na sala da sua casa, aqui na tela da TV Petrópolis, em mais um início de semana para a nossa Noite de Informações, agora às 7 horas e 20 minutos. Já achamos a participação nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube da TV Petrópolis, onde você acompanha a nossa programação, compartilha o Jornal Panorama e traz também seu comentário, sua opinião, interaja aqui ao vivo com a gente, lá pelo finalzinho da nossa edição, a gente traz ao vivo também a sua participação. A partir de agora, fique com a gente, fique bem informado. E a nova tarifa de ônibus em Petrópolis entrou em vigor à meia-noite deste domingo. Um decreto publicado na semana passada pelo Poder Executivo aumentou a passagem para R$ 5,30 em dinheiro e R$ 5,15 para quem utiliza o cartão RioCard. O aumento de 7,07% foi aprovado durante reunião do Conselho Municipal de Trânsito, o Comutran, realizada no último dia 11. Isso é assunto para o Vitor Matos, que hoje está ao vivo aqui com a gente. Vitor, muito boa noite para você. Desde já, obrigado pelo tempo que você conduziu com maestria aqui o nosso Jornal Panorama. Vamos chegar para cá. É um assunto, como eu falo, delicado. Seja bem-vindo à nossa edição de hoje. Claro, nada melhor e ninguém melhor do que você para poder trazer esse assunto que tanto afeta a população petropolitana. Boa noite, meu amigo. Boa noite para você, Patrick, para todos. Primeiro, vou pedir desculpa. Entrei antecipadamente, caí aqui na sua câmera. Você, de casos que gostam de comentar um errinho ao vivo, a gente comenta ele aqui para que não tenha disso. Fale mal, fale bem, fale mal. Fala da gente, exatamente. Boa noite mais uma vez para você e para todo mundo, sempre que precisar votar por aqui. Aumento que já está repercutindo, as pessoas estão revoltadas em Petrópolis. Essa tarifa que mexe muito com a vida da gente, a gente sabe disso. Para você que usa ônibus, a gente está vendo aí algumas imagens que foram feitas pelo nosso produtor, o Angresson Santos. Ele trouxe um panorama hoje da cidade, foi acompanhar até as ruas como ficou essa situação. São muitas pessoas que realmente estão reclamando. Esse valor que foi alterado, como a gente comentou aqui, pelo Comutran, uma reunião que foi deliberativa e a partir da maioria absoluta, a quantidade de votos necessária, foi definido então esse aumento. Mas a polêmica é grande. Para a gente começar a desdobrar isso tudo, eu vou pedir para que insiramos então alguns dos depoimentos, do que as pessoas têm achado desse segundo dia de aumento de tarifa. Vamos ver. Um absurdo. A gente tinha fez com os ônibus, estão todos desbordados. Não tem um ônibus inteiro. Está sempre quebrando nos bairros, mesmo na cidade. Então está muito, cada passagem está pesando muito no bolso dos operários. O que você está achando desse aumento da tarifa de ônibus que entrou em Bilgão? Isso é desnecessário. Trajeto muito curto. Eu gosto de caras, gente. Eu dou um ônibus tudo velho, quebrado, sem meu braço e segurar. Muitas vezes vira a culpa, a gente cai lá no corredor. O negócio está muito complicado. Então a gente viu aí a opinião de algumas pessoas que usam o serviço todos os dias. Eu, graças a Deus, não dependo de ônibus em Petrópolis, porque realmente é muito difícil. A gente sabe que depois do incêndio, diminuiu o contingente de linhas, a frota reduziu. Cada vez mais já era um problema. E tem reunião convocada, viu, Patrício? O juiz da Quarta Vara Cível, o doutor Jorge Luiz Martins, convocou, então, para o dia 2, quarta-feira, uma reunião que vai reunir, então, todos os envolvidos para discutir isso. Aqui a gente tem as informações que essa audiência é um desdobramento de uma ação movida pelos vereadores Gilda Beatriz, o deputado federal Hugo Leal e também o vereador Ingo Rames, que é, inclusive, presidente da Comissão de Transportes lá da Câmara Municipal, votou contra esse aumento e estava, então, entrando com uma série de medidas. Na sexta-feira, trouxe aqui que uma das vereadoras também entrou com uma ação na Justiça pedindo esse cancelamento da passagem. Mas a gente só vai saber o que vai acontecer depois dessa reunião. Mas também teve uma nova formação para o Conselho Municipal de Transportes. E essa nova gestão também já está levando o assunto em pauta. A gente tem mais um depoimento, ele é do Guilherme, o Angresson também conversou com ele com exclusividade. E o Guilherme está explicando para a gente um pouco de quais serão essas ações, porque, realmente, pegar uma gestão assim, de repente, e ignorar o assunto que todo mundo fala é impossível. Então, a gente vai ouvir o que o representante do Conselho disse. Discutiremos, inclusive, não somente questões como 100% da gratuidade para universidades públicas da nossa cidade, também gratuidade 100% para cotistas e bolsistas de universidades particulares, mas também iremos a cada mês, a cada nova pauta, debatermos a redução gradual da tarifa de ônibus. Nós consideramos que R$ 4,45 já era um valor exorbitante, R$ 4,80 já era um valor totalmente incompatível com a realidade dos transportes. E R$ 5,80 é um valor totalmente surreal. Nós iremos agir tanto via Conselho, tanto via judicialmente, através dos movimentos sociais, dos movimentos articulados, mas também estaremos nas ruas com o nosso abaixo-assinado. Inclusive, o nosso abaixo-assinado já chegou a 3 mil assinaturas, então vamos sempre provocar o Ministério Público para também agir através dessa falta de transparência, falta de legitimidade, da aprovação que teve com o aumento da tarifa e vamos fazer principalmente que esse reajuste que teve volte a ser debatido no Comitão. Patrícia, eu tenho uma última informação para te passar que você vai ficar chocado. Acabei de checar aqui com as informações que o Angresson, nosso produtor exclusivo de hoje, passou para a gente. Esse conselho, ele foi definido no último sábado. E aí, olha só que informação relevante que deve realmente ser apurada por todos os envolvidos e pela comissão, inclusive da Câmara Municipal. Segundo os vereadores, o mandato do último conselho que definiu o aumento da tarifa tinha acabado no dia 21 de maio. Ou seja, eles não teriam, então, autonomia para votar esse aumento da tarifa. E aí fica essa discussão. A Justiça realmente vai ter que intervir, muita gente pede o apoio do Ministério Público. A Prefeitura de Petrópolis anunciou, inclusive, algumas medidas, o Patrick vai comentar daqui a pouco, reforço na frota, mas a gente sabe que realmente é importante. Então, vou passar aqui as últimas informações da audiência que vai ser realizada lá na Justiça. A partir de uma da tarde, quarta-feira, essa ação foi protocolada na sexta e os autores apontaram que o decreto municipal provoca grave lesão à administração pública porque, como eu disse, esse conselho aprovou no dia 11 de julho e o mandato tinha acabado em maio. Ou seja, voltarei aqui mais vezes para repercutir esse assunto porque a polêmica é grande, Patrick. Isso quer dizer que vai ter muito assunto, tudo pode mudar. Por enquanto, a passagem segue nesse valor, a população, infelizmente, vai ter que seguir pagando. O que acontece é o seguinte, a gente sabe que lei deve ser seguida para todos. Se o mandato não estava mais em vigor, de fato, não teriam autonomia para poder votar. A gente aguarda que a Justiça seja feita e que isso seja revogado para que, sim, seja feita uma nova votação e seja feita da maneira correta. Não é, Vitor? E detalhe importante, né? Como o Guilherme disse ali, a tarifa pode chegar a R$ 4,45. Olha a diferença, quase R$ 1,00 na diferença do que a gente está pagando atualmente. E poderia chegar a R$ 5,53, segundo a proposta enviada pelo Sindicato das Empresas. Só no Bolso do Povo não dá, né? Tem que ser do jeito certo. Obrigado, meu amigo, por essas informações. O caso é nosso sempre. Obrigado, Patrick. Vamos seguindo, então, nesse assunto, porque a Prefeitura informou que o ônibus Sargento Boining, via Coronel Veiga, voltou a circular nesta segunda-feira após a recomposição de mais um veículo pela empresa Petroita. Desde o incêndio na garagem, no dia 9 de maio, a linha estava operando de forma compartilhada. Então, segundo a Prefeitura, a população pode contar novamente com o ônibus Sargento Boining via Coronel Veiga. Vamos mudar de assunto agora, falar de assunto policial, porque policiais militares do patrulhamento tático móvel do 26º Batalhão prenderam no último domingo um homem por tráfico de drogas na Mozela. A prisão ocorreu após os agentes receberem informações de que um homem estaria efetuando a venda de drogas na localidade. Diante da denúncia, os militares foram até a rua Batista da Costa, na Mozela. Chegando lá, durante a abordagem, os PMs encontraram com o suspeito uma trouxinha de maconha e R$ 410 em dinheiro. Quando questionado sobre o teor da denúncia, o acusado confirmou a participação no crime e levou a guarnição no local onde estaria o restante das drogas. Na região, os policiais encontraram mais 117 trouxinhas de maconha e ainda uma réplica de pistola. O registro da ocorrência foi realizado na 105ª Delegacia de Polícia do Retiro, onde o homem foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso em flagrante. Uma informação importante que a gente sempre faz questão de trazer aqui no JP, nesta terça-feira, 1º de agosto, a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos realiza mais uma edição do PixDay APPO. A ação, que é realizada desde maio de 2022, é um convite para que todos contribuam com a instituição por meio de Pix, com valores a partir de R$ 1. Ao longo dos últimos meses, o valor arrecadado foi utilizado para a quitação de contas fixas, compra de alimentos como arroz, feijão, café, leite em pó e óleo, que estavam faltando para poder complementar a alimentação na Casa de Apoio e para compor também as cestas de alimentos distribuídas pela instituição. Desta vez, as doações serão revertidas para a aquisição de proteína animal, ou seja, carnes para a composição da alimentação dos acolhidos que ficam na Casa de Apoio. Imagem na tela para você com a chave Pix, lembrando, com apenas R$ 1,00 de cada um é muito mais fácil a gente conseguir ajudar e aumentar essa rede de solidariedade. Você vai ver a seguir, prazo para matrícula na EJA foi prorrogado até o dia 4 de agosto. 22ª edição do Festival Sesc de Inverno chega ao fim com shows de vários artistas em Taipava. A gente traz ainda outras informações. Ao vivo pra você, agora às 7 horas e 31 minutos, o Jornal Panorama volta já. Jornal Panorama. Oferecimento Alpserra. Não se preocupe mais com os serviços do seu escritório, condomínio ou empresa. A Alpserra Soluções em Terceirização possui tudo o que você precisa. Limpeza, portaria, jardinagem, recepção e outros. Ligue para 2249-4263 ou acesse nosso site alpserra.com.br e conheça todos os nossos serviços. Alpserra, cuida com zelo do que tem valor para você. Você já conhece nossa escola? Então entre. A casa é sua. Aqui você pode entrar e reparar bem, pois organizamos tudo para um trabalho sério e produtivo. A equação é simples. Ensinar e gostar de aprender com princípios cristãos. Resulta em um ambiente familiar e uma excelente educação. A educação é o nosso presente. Mas estamos sempre de olho no futuro dos nossos alunos. Educação é parceria. E aqui os nossos maiores parceiros são as famílias. O Centro Educacional Petropolitano Cristão tem história. Formada pelo respeito que já conquistamos. E por grandes talentos presentes em todos que aqui trabalham. Na sua história está faltando o CPEC. Venha e seja bem-vindo. Sua rotina é corrida? Trabalho? Estudos? Casa? Família? Acha difícil acrescentar um curso de idiomas em meio a tantas atividades? Na Joinin é fácil. Você estuda no melhor horário e no conforto do seu lar. Sem trânsito, otimizando o tempo. Oferecemos cursos de inglês, espanhol, francês e italiano. Aulas ao vivo, material interativo, aulas individuais ou pequenos grupos. Acompanhamento pedagógico durante todo o curso. Quer saber mais? Acesse JoininEnglishClub.com.br. É Joinin. Chegou a hora de um novo tempo. Com mais cuidado, acolhimento e respeito. A era da distância já se foi. E o que aprendemos durante todo esse tempo? Aprendemos que era possível ressignificar a maneira de ensinar e ir muito além do conteúdo. Por isso, renovamos nosso compromisso com a educação. Por meio da aprendizagem prática e significativa. Estamos prontos para recebê-los. Em São Tomás, a educação acolhe e transforma. Matrículas abertas. Restaurante O Temperado. O mais completo restaurante self-service sem balança da região. Grande variedade de saladas e guarnições. Duas opções de carnes ou massas da sua escolha. Um espaço amplo e arejado, super aconchegante para você e sua família. Tudo isso com o valor que cabe no seu orçamento. Trabalhamos de segunda a sábado, de 11 da manhã às 4 da tarde. Restaurante O Temperado. Rua do Imperador, 218 Sobrado. Estacionamento Roda Viva. Rotativo e mensal. Lavagem completa de carros, motos, enceramento, higienização. Ambiente monitorado por câmeras. Total segurança. Uma empresa com mais de 40 anos no mercado. Tradição e bons serviços. Rua Floriano Peixoto 127. Segunda entrada à esquerda. Centro Histórico de Petrópolis. 223-1-2509. Estamos de volta, estamos ao vivo com o segundo bloco do nosso JP. Agora 7 horas e 35 minutos. Agradecendo sempre sua audiência e companhia. Lembrando que daqui a pouquinho ao vivo também seu comentário e sua interação. A você que chegou agora à programação da TV Petrópolis, seja muito bem-vindo e continue aqui com a gente. Vamos dar sequência aqui porque a Secretaria de Educação prorrogou o prazo para a matrícula para a educação de jovens e adultos, a EJA, para o ingresso nas escolas da Rede Municipal de Ensino para este segundo semestre de 2023, Rodô. Agora a realização da matrícula para a EJA pode ser realizada até esta sexta-feira, dia 4 de agosto. Quem deseja voltar a estudar ganhou mais uma semana para o ingresso em uma das 13 unidades de ensino do município, que contam com a educação de jovens e adultos. Uma proposta que acontece no município para todos aqueles a partir de 15 anos completos que não tenham ainda finalizado o ensino fundamental até o nono ano. E nós estamos nas escolas, nas 13 unidades escolares que fazem atendimento à EJA para os anos finais, do sexto ao nono ano, como do sexto ao nono ano são módulos semestrais, nós estamos com as matrículas abertas. A matrícula pode ser feita na Secretaria de Educação, que fica localizada na Praça Visconde de Mauá, no centro da cidade, no setor de matrículas de segunda a sexta-feira, entre 8 horas da manhã e 6 da tarde, ou nas unidades de ensino que contam com a EJA. A pessoa pode escolher entre efetivar aqui, na sede da Secretaria de Educação, ou então na própria unidade escolar na qual ela deseja estudar. Para a realização da matrícula, é preciso levar os documentos de identificação e de escolaridade. Os documentos pessoais da pessoa, e aí a pessoa vai ter que apresentar até onde ela estudou. Caso ela não tenha esse documento, nós temos a possibilidade de fazer uma prova de nível para que ela possa ser encaminhada para a série na qual ela poderá concluir os seus estudos. Adriana Salim, subsecretária de Educação, falou sobre a importância da conclusão dos estudos. A pessoa não precisa parar no ensino fundamental. A gente tem a oportunidade de fechar nas escolas municipais até o nono ano, e após a conclusão do nono ano, esse aluno pode continuar seus estudos. Nós temos casos muito bem sucedidos de alunos que terminaram o fundamental conosco na modalidade de EJA, foram encaminhados para o ensino médio, que é a responsabilidade do Estado, e depois continuaram suas vidas acadêmicas, inclusive aqui no próprio Cefete. A oitava reunião ordinária do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil foi realizada na última quarta-feira. O encontro contou com a presença de representantes da sociedade civil e teve como temas centrais o início das inscrições para o projeto Inovação Comunitária e a apresentação dos resultados da ferramenta Scorecard da iniciativa Construindo Cidades Resilientes 2030. Essa ferramenta é baseada nos 10 princípios da resiliência e vai ajudar na construção do plano de resiliência local que teve seu sumário apresentado na reunião. A Defesa Civil de Petrópolis, também lembrando, às 2h40 da tarde desta segunda-feira, retornou para o estágio operacional de normalidade, tendo em vista as condições de tempo estável no município. Então, estávamos aí em observação, voltamos à normalidade, a gente aproveita o assunto para conferirmos como fica a previsão do tempo nesta terça-feira. Nesta terça-feira, em Petrópolis, o primeiro dia de agosto começa com névoa na cidade. Ao longo de todo o dia, a previsão é de sol com algumas nuvens. À noite, o tempo segue firme na cidade imperial, com poucas nuvens no céu. Os termômetros marcam 23 graus de máxima e 11 graus de mínima. Em areal, a terça-feira será de tempo firme. O sol predomina ao longo do dia, com algumas nuvens no céu. As temperaturas na cidade variam entre 13 e 26 graus. Em São José do Vale do Rio Preto, o dia será de sol com algumas nuvens e sem possibilidade de chuva. A máxima na cidade será de 24, com mínima de 12 graus. E depois de 15 dias de atrações, chegou ao fim a 22ª edição do Festival Sesc de Inverno 2023. O tema desse ano foi Entrelaçar, que teve como objetivo falar a respeito de várias gerações passadas que construíram a nossa história. Os eventos que foram gratuitos ou a preços populares contribuíram para atrair turistas para a cidade e, claro, também para tirar os petropolitanos de casa. O 22º Festival de Inverno Sesc Petrópolis terminou no último domingo. Os eventos, que aconteceram durante 15 dias no mês de julho, contou com uma programação diversificada, cinema, exposições, atividades culturais, circo, dentre tantos outros eventos para todas as unidades. Tivemos atividades de recriação, de educação, de sustentabilidade, feira de produtos artesanais, rodas de conversa, vivências, circo, artes visuais, literatura, audiovisual. E nesse momento a gente recebeu, no dia de ontem, aproximadamente 30 mil pessoas nessas atividades. Na música, só na música, recebemos sete artistas nos palcos Horizonte e Origem e público volante de mais ou menos 8 mil pessoas. E para finalizar, arrecadamos três toneladas de alimentos para o projeto Mesa Brasil. Já ao final da tarde e noite, os palcos do Sesc não ficaram a desejar e com muita música e diversos estilos, interagiram com os visitantes. Para fechar o festival, centenas de pessoas aguardaram o show de Ana Carolina, que foi calorosamente recepcionada. Quem sabe eu sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Pensada com minhas meias três quartos Rezando baixo pelos cantos E agora sim, fechando as atrações, Xande de Pilares subiu aos palcos do Festival Sesc de Inverno 2023 Em Itaipava, terminando as atrações este ano Agora é hora da palavra do professor na crônica de Efraim Alves Muito boa noite Querida amiga, meu caro amigo Já estamos na crônica Três mil e setenta e cinco E nada melhor do que lembrar Neste final do mês de julho Que o governo está fazendo o possível O possível Para acabar com a inflação Antigamente Ainda na minha juventude, mocidade O governo trocou várias vezes a moeda Mas a que mais resistiu Foi a moeda do tempo do império Já com a nova república Depois que o Getúlio entregou o governo Estamos sempre trocando de moeda Esta última agora Que está regulamentando As nossas transações comerciais Chama-se o real Então Será realidade mesmo Que a nossa moeda Vai manter sempre o seu vigor A sua força Fica aí a pergunta O real é de fato real? Muito boa noite, hein? E chegou o nosso momento tão esperado Trazer seu comentário Sua interação Antes já agradeço A toda a direção da TV Petrópolis Pela liberação Primeira-dama passou por uma cirurgia Eu tive esse tempo Para poder cuidar dela em casa Então muito obrigado A toda a equipe aqui do JP E mais uma vez Ao Vitor Matos Que segurou a onda aqui para a gente Isabel Yosem Boa noite, Patrick Já estávamos sentindo sua falta Um beijo no coração, Isabel Maria Pedro Boa noite, Patrick Uma ótima semana Para todos nós, Maria O Angresson Santos Também acompanhando Obrigado pela audiência Meu amigo, um abraço Luiz Fernando Boa noite, Patrick Sem você nessa noite É muito triste Boa semana para você e sua equipe Fica triste não Estamos de volta Elane Maria Boa noite, Patrick Ótima noite para você, Elane Obrigado pela audiência E pela companhia Queremos mais? Sueli Rigo Boa noite, Patrick Muito bom ter você de volta Em nossas casas Vitor também É um ótimo repórter Isso aí, Vitor Vitor está quinta nos bastidores Recebendo o carinho de vocês também E a primeira-dama aí Se recuperando Tatiana Yosem Boa noite, meu amor Te amo Estamos juntos sempre Angela Maria Boa noite, Patrick Sua equipe Ótima noite para você também Angela Obrigado pelo carinho E a Valéria Stark Também acompanhando A nossa programação Ótima noite para você Valéria Obrigado pela audiência Carmélia Paulino Também desejando Boa noite para a gente Carmélia Ótima noite para você E a Márcia 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 Também desejando Boa noite aí para a gente Toda a equipe agradece O carinho de cada um de vocês O Jornal Panorama de hoje Termina aqui Mas a semana está só começando Agora você segue Com a nossa programação Oito e meia da noite ao vivo O programa Happy Hour Com Mário Rodrigues Para você uma excelente noite E até amanhã Oito e meia da noite O projeto C3 é como a história do pai Que está andando na praia com o filho E a onda vem e deixa milhares de peixes na areia O garoto sai correndo Pega um peixe e joga dentro d'água Pega outro e joga O pai se aproxima dele e diz Você não vai conseguir São milhares de peixes Pai, eu posso não salvar todos Mas para esse aqui resolve E joga o peixe Então não deixe de salvar aqueles Que você pode salvar hoje Porque não pode salvar o Brasil inteiro Participe Faça a diferença Você sabia que estudar relações internacionais Criar um filme Programar robôs E cultivar uma floresta sustentável Pode ser praticado já no colégio? Fato é que pode Mas isso você só encontra no Colégio Queller Com o conteúdo forte do sistema de ensino PH E a maior plataforma de ensino digital do país Ensinamos o que ninguém ensina De um jeito único Com atendimento personalizado E em localização privilegiada Colégio Queller Da educação infantil ao ensino médio Formando agentes da transformação Nós do Cantinho Gourmet Pensando nesse momento de pandemia E preservando a sua saúde Atendendo as exigências Da...